O valor alheio nos tortura, revelando com mais clareza a nossa própria nulidade. Teixeira de Pascoais Inveja O sol brilha, sinto o seu calor. Brilha para todos e não lamento. Brilhas na luz e sinto o teu valor. Brilhas para todos, em vão eu choro. Ver, mas não tocar, preferia ser cega. Viver, mas não amar, para a morte estaria pronta. Querer, não precisar, a doçura do fruto. Masculinas são as mãos que labutam, os dedos que sangram e incham, sangram e incham diariamente. Femenino é o cabelo, as lágrimas, que limpam o sangue, limpam o sangue e tiram a dor. Suave é a noite que cura, quando a labuta ganha descanso, ganha descanso perfeito, em um abraço. Há um vento de verão, no outono. Talvez seja um sinal, então sonho. Há um vento de verão, no outono. Mas eu sei que horas são. Não sou tolo. Há um vento de verão, no outono. Coloquei o meu blusão e eu choro. Da proa à popa, de bombordo a estibordo. Carregado, pesado, ele sofre o peso. Onda sobre onda, capturado pelo fluxo, o seu casco flexiona, com gemido profundo. O barco velho Levo o barco velho para o mar. Nas marés compassivas, deixa-o flutuar. Leva-o para onde o capitão habita. Resignado, calmo, livre navegará.